Um outro item também bastante utilizado nos projetos é a junta de expansão, tá? A junta de expansão é este item aqui, ó. Esse aqui, aqui tem uma junta de expansão e aqui tem outra. E pra que serve a junta de expansão? A junta de expansão, pessoal, ela geralmente é utilizada bem na saída de uma bomba e no recalque, geralmente, tá? Pode ser utilizada em outras partes. Mas por que se utiliza ela aqui? Porque quando esse motor aqui liga pra sucionar aqui o líquido e mandar pra cima, essa bomba aqui tudo funciona, quando o motor ele funciona, o que acontece é que isso aqui gera trepidação. E quando eu não quero que essa trepidação seja passada pra outro resto da linha, por exemplo, não tem trepidação aqui, 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 o que acontece é que a gente usa uma junta de expansão. Por quê? Porque essa junta, ela vai impedir que ela é de borracha aqui, ó. Essa junta, ela é de borracha. Então, ela impede que a trepidação gerada aqui seja passada pro resto da linha. Então, após a junta, não há trepidação. E se há, é muito pequena. Muito pequena mesmo, tá? Então, é pra isso que serve a junta de expansão. Então, se eu vir aqui, ó, na internet, junta. Só pra mostrar pra vocês como é que é uma junta de expansão. Aqui está, pessoal. Isso aqui é uma junta de expansão, ó. Ela é de borracha. Tem também essa aqui, que ela é tipo uma sanfona com aço inox, geralmente ela é. Então, isso aqui é uma junta de expansão. Quando ela é utilizada aqui, a função dela é evitar que a trepidação gerada em um determinado ponto de tubulação seja passado pra outro ponto. Então, por isso que a gente usa uma junta de expansão. Então, a gente usa uma junta de expansão. Então, a gente usa uma junta de expansão.